Só debaixo do edredom que a gente dá certo Menina louca só é santa quando a mãe tá perto Mania feia de falar que eu sou lindo e não presta Chama as amiga mais safada e brota nos acessos Mó parada né, carne fraca e o resumo é sexo Só sai do meu pé, não me assume é isso que eu te peço Mó parada né, carne é fraca e o resumo é sexo Só sai do meu pé, não me assume é isso que eu te peço Quinta liga sua amiga dizendo que 4 é par 4 e 20 da matina ela só quer me namorar F1 do colombinha pra ela desestressar e senta forte Senta forte sem parar Liga sua amiga dizendo que 4 é par 4 e 20 da matina ela só quer me namorar F1 do colombinha pra ela desestressar e senta forte Senta forte sem parar Só sai do meu pé de bater e só saudade de apertar E nada faz se esquecer da nossa última noite Mensagem no celular dizendo que quer me encontrar pra conversar Fala aí que eu não presto não Mas fazer o que você também Afinal de tudo sempre é sexo, sexo Aviso e gostoso com meu pé, sexo Fala aí que eu não presto não Mas fazer o que você também Afinal de tudo sempre é sexo, sexo Aviso e gostoso com meu pé, sexo Entre tapas e bens, só ódio e desejo Nosso lance resume de volta de malandro Você que usado, finge que ano e no fim Eu te socando forte, tô descendo lento Germendo o baixinho Toma cuidado pro Acorda, Jesus Que olha sem carinho Que olha sem carinho Que olha sem carinho Eu te socando forte, tô descendo lento Germendo o baixinho Toma cuidado pro Que olha sem carinho Que olha sem carinho Que olha sem carinho Por favor, essa luz aqui O responsável pode apagar Aí o cara queria ir Caralho Diferenciado tá agora J10, Vietchano, PSV Aí GH, pega a visão J10, Vietchano, PSV J10, Vietchano, PSV E aí J11, Vietchano, PSV